Olá my friends, aqui é o Dilson no canal Investimentos Digitais, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá com isso aí, me ajuda bastante. Bom, o Crypto Steel para gravar suas palavras de recuperação no aço, o Crypto BR para comprar sua Trezor One, T-C-QX e todos os produtos de segurança para a cripto. Bitcoin entre eles, para você comprar bitcoins a partir de R$25,00. Paypal tem grande demanda por bitcoin e gera fila de espera. Bom, essa é uma reportagem da Cripto Fácil, vamos conversar um pouquinho disso, eu já falei que o Paypal, prós, os contras, você não poderia armazenar o bitcoin, aliás, não podia transferir o bitcoin nem entre contas do Paypal, nem sacar o bitcoin para sua carteira. Você compraria a exposição ao bitcoin somente e o saldo ficaria, sei lá, atrelado. Você tem lá 0.001 bitcoin que corresponde tantos dólares, mais ou menos assim. Mas mesmo assim, olha como eu falei da adoção. Muitas pessoas, cara, o Paypal tem 300 milhões de clientes. Isso ia chamar atenção. Como as empresas já estão comprando o bitcoin para ter nas suas reservas, óbvio que isso ia chamar atenção. Então, o Paypal permitindo o bitcoin e outras criptomoedas de forma ampla no ano que vem, essa medida foi recebida de forma mista pelas pessoas da criptosfera. Eu mesmo fiquei cético devido às restrições impostas pela empresa, como eu falei, de você não poder sacar, não poder transferir, nem nada. Mas, de toda maneira, a iniciativa do Paypal gerou uma grande demanda na sua comunidade de usuários. Ou seja, eu falei que tem mais de 300 milhões de clientes. Assim, há entre mais de 100% a 200% mais clientes interessados na iniciativa com criptomoedas do que antecipado pela empresa. Tem fila de espera no Paypal. Eu vou deixar essa reportagem na descrição. Mas, então, a expectativa dos clientes sob a nova funcionalidade, foi anunciada por Dan Schumann, que é o presidente da empresa. De acordo com Schumann, as negociações com criptomoedas já estão disponíveis para 10% dos clientes. Apesar disso, a lista de espera para usar os serviços está entre duas a três vezes maior do que o antecipado pela companhia. Além disso, a funcionalidade com criptomoedas também estará disponível aos usuários da Venno. Esse é um aplicativo de pagamentos que pertence ao Paypal, similar ao PicPay. Olha que doido! Os novos investidores de criptomoedas podem surgir. Inicialmente, o Paypal vai permitir transações com as seguintes moedas. Bitcoin, óbvio, Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin. No futuro, é possível que o número de moedas aumente. E, ademais, a empresa possui 26 milhões de clientes em uma base de usuários mais tradicional do que aqueles que já estão familiarizados com as criptomoedas. Isso significa que há uma possibilidade de entrada de milhões de novos investidores. A parte da criptosfera segue receosa, igual eu, ao serviço oferecido pelo Paypal. Muita gente criticou, eu também critiquei. O Paypal já bloqueou contas de pessoas que eu conheço. Pessoas que transacionavam com criptomoedas e hoje em dia estão vendendo criptomoedas. Então, vai ter alguma restrição, sim. E também é o seguinte, como eu falei, não vai poder sacar a criptomoeda. E para alguns críticos, eu vou abrir aspas aqui, o que não se trata de Bitcoin de verdade no Paypal. Abre aspas, a criptomoeda na conta Paypal não pode ser transferida para outras contas dentro ou fora do Paypal. Então, tudo isso é um grande hambúrguer de nada do Paypal. Apenas entradas em um banco de dados do Paypal, nada a ver com o Bitcoin, afirmou o Plan B, que é um Twitter famoso. Também há preocupações quanto a possível tributação que pode acontecer na hipótese de conversão entre criptomoedas e dinheiro fiduciário pelo aplicativo da empresa. Dessa maneira, é possível que as negociações com criptomoedas no Paypal tenham suas funcionalidades liberadas apenas em 2021. Então, a gente não sabe se vai ter tributação, se mais para frente eles vão liberar essas funções. Mas o que a gente sabe agora é que o número de pessoas já tem uma fila de espera para poder adquirir seus primeiros Bitcoins. Mas como eles estão em conformidade lá com as leis dos Estados Unidos, com a lei do Estado de Nova York, possivelmente eles vão ter que comprar as criptomoedas adquiridas pelos clientes. Os clientes só não vão poder sacar, porque senão seria um mercado futuro, eles já estão investigando a BitMEX. Enfim, o Paypal vai ter, eu, ao menos assim eu acho que vai acontecer. O Paypal vai adquirir as criptomoedas para os seus clientes, vai ficar na posse deles. E quando a pessoa vender, ele vende no mercado a preço que o cliente vendeu. Ao menos, teoricamente, eu acho que teria que ser assim. Críticos do Bitcoin falam que não, que eles vão vender só vento, que não vai ser o Bitcoin de verdade. Porque, tecnicamente, o Bitcoin é de verdade e você pode mandar para a sua carteira qualquer hora que você quiser, 24 horas por dia, não tem restrição nenhuma. Já ele vai vender um futuro, uma exposição ao Bitcoin. Mas o bom disso, como eu já falei que tem os prós e os contras, é que a pessoa, quando for, tem pessoas que vão querer ficar lá, só exposição, não quer saber de carteira, chave privada, nem nada. E tem outras pessoas que não, que já vêm para o lado da força, já vêm para o lado das criptomoedas e vão entender que só quando tiver com a posse das chaves privadas numa carteira segura, é que as criptomoedas são suas, que o Bitcoin é seu. Então, isso aí vai abrir um leque de possibilidades para as pessoas procurarem entender as criptomoedas. Que tudo começa assim, curiosidade, eu comecei comprando no local Bitcoins, deixei no local Bitcoins muito tempo, antes de baixar uma carteira da Electron. Usei a Mycelio também e depois comprei uma Ledger, depois Trezor, depois outras carteiras, sempre testando. Mas por fim, eu uso a Trezor, que eu acho que tem mais funcionalidades. Está disponível, inclusive, no site da Q2R aqui embaixo, assim como a Sequex, o novo modelo e também tem a Ledger Nano S e a X. Lembrando, pessoal, deixa eu só mostrar aqui, vai ter uma live amanhã, tá? Esqueci de falar, já estou encerrando o vídeo, mas vai ter uma live com o Rodrigo Miranda, mas eu quero mostrar outra coisa aqui para vocês. Amanhã não, desculpa. Hoje vai ter essa live, Trades Milionários, a nova onda dos traders da tentação. Hoje está às 8 horas da noite, o horário de Brasília, com o Rodrigo Miranda, da Universidade de Bitcoin, vai ser aqui no canal Investimento Digital. Ainda vamos conversar sobre esses traders mordinhos. Espera aí que eu vou fazer um trade para pagar esta postagem, né? É aqueles traders que falam, ah, vou tomar um cafezinho, pera aí, deixa eu fazer um trade. Será que existe mesmo? Onda que é da live. Mas olha outra coisa interessante. A CryptoBR não vende produto no mercado livre. Muito cuidado comprar sua wallet de uma pessoa que sequer é revenda oficial. Além de correr o risco de comprar um produto de um vendedor que terá todos os seus dados e jamais irá te prestar suporte ou garantia. Então, tomem cuidado com isso. Isso aqui é outro, é um evento do Hold 100, a campanha de doação para a criptomoeda, mas eu trago um vídeo específico explicando sobre isso. Que vai ter premiação e você vai poder ajudar, no caso, a PAI lá do Rio Grande do Sul ou São Médio do Sul, uma coisa assim. Mas então, cuidado comprar aparelho que não seja numa revenda autorizada e oficial. Todos os produtos vendidos na CryptoBR, que eu trago aqui no canal, são de revenda autorizada, são revendas autorizadas. É só ir lá no site da Trezor, o Resell, tem lá a CryptoBR, a CQX, vai lá, a Resell, tem a CQX, todos os produtos. Então, não comprem achando no mercado livre que você vai levar o gato para o lebre. Vai que está danificado. Ou compra no site oficial, ou compra de revendedor autorizado. As duas coisas, só tem essas duas formas. Não compre de pessoas que compraram para revender e você não tem a certeza, não vai ter nenhum suporte também. E depois vocês fazem alguma coisa errada e entram em contato com a CryptoBR querendo suporte, infelizmente a gente só dá suporte para os clientes. Isso é exclusivo da CryptoBR. Beleza? Ah, teve até um caso de um cara que comprou, no caso foi uma Ledger, e entrou no site phishing, entrou em contato com a Ledger, infelizmente, não sei como, ele entrou no site, acho enganado, pegou o contato enganado da Ledger e mandaram uma SMS com ele contendo um link do site phishing e pediram as 12 palavras de recuperação. Pelo amor de Deus, já expliquei 100 mil vezes aqui. As palavras de recuperação, você insere no dispositivo, tá? Você pega o dispositivo e insere as palavras aqui. A Trezor T ou a Ledger ou a Sequex, as palavras são geradas na carteira, tá? Então, você não insere em nenhum outro lugar fora da carteira. Então, muito cuidado. E o site nunca vai pedir as palavras. Somente quando você estiver restaurando é que o dispositivo irá pedir. Beleza? Mas, sendo um cliente da CryptoBR, é só entrar em contato com a gente e a gente tira todas as dúvidas, beleza? Infelizmente, essa pessoa entrou no site phishing e perdeu, acho que uns 15 mil reais por erro dele. Na dúvida, sempre pergunte e não saia enfiando suas palavras de recuperação em qualquer site que você vê. Mesmo que for o site oficial, pergunte, deixe nos comentários aí, eu respondo todo mundo. Cara, não faça isso. Isso é muito importante, você tem que tomar cuidado também. Não é porque você tem um dispositivo, mas aí a pessoa te enganou. Isso é a mesma coisa que aqueles golpes do WhatsApp. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu já me inscrevo no canal. Ative o sininho, tá? Que o seu email ajudou bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Fui. Fui.